Olá, aqui é o Rayman e traz-me mais um vídeo de Diorian e hoje trago-vos aqui um deck que tem jogado bastante ultimamente por ser um bom counter tanto ao Dimir como ao Gorulu e depois com o sideboard também consegue se desenrascar muito bem contra os decks de Diorian, especialmente os Esper Dooms e coisas do género Gostei bastante de jogar com ele é um bom anti-meta neste momento e trago-vos aqui para vocês experimentarem já sabem como é que isto funciona depois vamos falar de algumas cartas importantes no deck e quais são as cartas boas contra os decks do meta atual e depois ficam com o sideboard também vou explicar um bocadito e depois podem ver as gameplays sem problema nenhum na descrição deixar o like, subscrever e ativar o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos e também dar aqui uma grande força ao canal então em relação aqui a decklist vamos ter 22 terrenos entre eles 2 castellos Rock Twain 6 Pantans 5 Montanhas 3 Tempos da Maleficiência 2 Triomas e 4 Passeiros Fabulosos sabendo que este deck na próxima expansão vai ficar ainda melhor vai ter aqui as dual lands podemos substituir aqui os triomas e mesmo os Tempos por aquelas lands dupla face o Spaceway que vai sair nela a versão Rakdos depois depois em relação ao resto do deck vamos ter 4 Regulitos da Vila 4 Reimedicar Primogénio 3 Atos Corveis 2 Sombras do Enclavo Celeste 2 Quebra Escudos 2 Crocsas 4 Andarilhos das Aflições 4 Gigantes Magaossos 3 Rankles 4 Guerras Acrozanas 2 Bois Diagonas e 4 Esmagamentos do Quebra Cranny então aqui vamos ter aqui várias maneiras de além de retirar criaturas do oponente ganhámos com isso temos aqui o Reimedicar Primogénio funciona bastante contra Gru e contra Dimir e também aqui a Guerra à Corosana que também é uma excelente carta para isso e depois podemos as sacrificar quando tivermos na iminência de as perder podemos sacrificar aqui com o Rito da Vila para ganhar duas cartas podemos sacrificar com o Rankle e também podemos sacrificar com o Andarilhos das Aflições com o Andarilhos das Aflições vamos fazer Evidência 1 e com o Rankle podemos sacrificar a criatura dele e ele ainda vai ter que sacrificar outra criatura depois em questão de remoção vamos ter aqui Ato Cruel e Gigantes Magaossos vamos ter aqui Poiderjagonas e Crocsa muito bons contra Dimir quebra escudos para quebrar os artefatos do oponente e aqui Somer do Encarve Celeste é sempre aquela carta bastante boa de se jogar especialmente também contra Dimir e quanto a Dex tenho a remoção que é uma carta que vai estar sempre a voltar em campo em relação aqui ao sideboard vamos ter aqui 2 Quagires 3 Remorses Agonizantes 4 Landerões dos Ricos mais 1 Quebra Escudos 2 Venções de Traiçoeiras 2 Comerias até a Extinção e mais 1 Boi das Agonas Quique Quagir e Remorso Agonizante quanto a Controlo Landerões dos Ricos quando precisamos de ser um bocado mais Agro quebra escudos contra alguma coisa que tenha artefatos Bensão de Traiçoeira é uma carta bastante boa em sideboard contra Dume visto que vamos pôr a benção de Traiçoeira vamos comprar as 3 cartas e depois se ele tiver um Dume em campo podemos sacrificar a benção e não perdemos grande coisa com isso 1º 3 de Extinção quando precisamos de especialmente quando estamos contra Prenn Zolkers ou precisamos de exiglar criaturas Boi das Agonas contra Dimir Rogue especialmente e pronto pessoal basicamente o deck é este espero que gostem da deck liço espero que gostem das gameplays e até uma próxima Bom já estou a jogar aqui com o nosso Rackles Midrange vamos aqui parece tudo bom começar com um tempo passa sim senhor e vamos ver que eu tenho ok e provavelmente um Mano Light certo ok vou tentar amantajar o speaker não seria mal mas vamos jogar assim vamos atacar ok e jogar um Rider um Strider vamos passar vamos passar vamos passar humm certo 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 ok tem First Strike take 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 ah vamos ver se a gente tirar um roio da cartola e pode ser pode ser sim senhor pode ser sim senhor agora então aqui temos o Rankle para sacrificar se for preciso aqui temos o Rankle para este vídeo para este vídeo vou equipar esta mão certo meter um Trioma ok vamos jogar um Croxa e agora não temos grandes opções para atacar vamos esperar que saia alguma coisa ok um Esper boa carta já que sim e vamos passar certo ok vamos buscar um Pantano o Swamp ok vamos destruir a Skyclay o Wave vamos fazer uma das 2 pelo menos e vamos jogar outra passagem famosa vamos passar já temos 3 precisamos já temos 2 precisamos mais 3 ok então vamos comprar uma carta e meter o Yorin para a mão vai para de volta ok ok certo vamos buscar vamos buscar outro Swamp e passamos ok vamos destruir um Advine Tome podemos jogá-la e atacamos e metemos o terreno e podemos passar faltam-nos 2 cartas para jogar o Croxa certo e temos 6 terrenos ok ok certo pode comprar uma carta se quiser pode comprar uma carta se quiser pode comprar uma carta se quiser mas vamos tentando atacar o mais possível vamos passar assim o turno temos algumas cartas de useless aqui aqui mas ok 1,2,3,4,5,6,7 certo certo ok não sei o que é que ele estará à procura mas deixo as duas no topo pode comprar mais outra aqui com 3 terrenos menos o arranque ele seria bom agora ok certo certo ok ele vai exilar a minha chute breaker onde podemos controlar e depois o arion e depois matar com o village hit certo ok cartas cartas na moto em confortura e vamos deixá-las ao ver 1,2,3 e aqui pode jogar outro em principio ok vamos jogar isto no control do orion e vamos passar ele tem 9 pontos de vida ele tem 9 pontos de vida e vamos ver vamos ver o que é que ele decide fazer e vamos ver o que é que ele decide fazer o que é que ele pode ter na mão e o que é que ele pode ter na mão tem bastantes cartas tem um que a gente tem a ganhar em vida certo 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 ok um crox é bom vai tirando a vida também o crox é bem por raio vai tirando a vida também ok vamos ver o que é que ele vai buscar o bug certo ok podemos jogar um crox vou descartar uma carta muito provavelmente não vai ter criatura ok vamos destruir o mas mãe toma para ver se podemos que ela que ela ganhe vida e vamos jogar pode jogar alguém e começar a matar as nossas criaturas quiser 1,2,3 faltam-nos 2 vamos ter outra a seguir faltam-nos mais uma ele continua a perder alguma vida quanto mais cara está a jogar pior é ainda temos aqui 2 anos se eu preciso certo aqui vai fazer o menos 3 certo ok nós ficamos com uma 2,1 mesmo e aqui está o jogo para nós com 2 barcrusters mas penso que mesmo que não viesse o segundo poderíamos jogar o croxa também iria tirar dano muito provavelmente . . . . . . E aí